Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um capítulo do nosso curso básico de capoeira para iniciantes. Hoje a gente vai fazer uma outra esquiva chamada de cocorinha. Esse nome é derivado porque a gente fica de cocoraz. Então gente, é o seguinte, a cocorinha é uma esquiva bem simples de ser executada. Ela é tão simples como a esquiva na base. Mas primeiro a gente vai fazer um pequeno exercício. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar de pé naquela base que eu ensinei nos vídeos anteriores, quando eu estava passando a ginga para vocês. Ou paralela ou base 1, pode ser chamado de base 1, base 2. Base 1, base 2, que é para dar entendimento ao aluno quando ele está iniciando a capoeira. Então vamos lá. A gente vai ficar aqui na paralela. E o que a gente vai fazer? Vamos colocar uma mão na frente, pode ser a esquerda, pode ser a direita. Tá bom? Vamos começar aqui com a esquerda. Você que está me assistindo, acho que vai ser a direita, que você vai ter que colocar na frente. Vamos colocar uma mãozinha na frente e a outra atrás. Como se a gente fosse de vingar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai só acocar, vai só abaixar. A gente vai fazer esse movimento, ó. Esse movimento. Tá vendo aqui? Um detalhe aqui, pessoal. As pernas, elas não podem ficar nem abertas demais e nem fechadas demais. E o pé, ele tem que estar plantado todo no chão. Tá vendo aqui, ó? Tem que estar plantado todo no chão. Ó. Tem que estar plantado todo no chão. Colocar uma mãozinha aqui atrás. Essa mão, vocês têm que colocar um pouquinho aqui atrás aqui, ó. Do calcanhar. Porque ela é que vai dar sustentabilidade pra vocês não caírem. Isso é muito importante. Tem que ser muito importante. Às vezes você faz uma cocôrinha. O cara te dá um chute, uma bênção. Você vai defender com o braço, mas você vai fazer esse movimento. Então, pra você não cair no chão, do corpo no chão. Então, você, ó. Sustenta o seu corpo aqui. Essa mão, ela já diz tudo. Tá protegendo o seu rosto. Então, tem que ficar esperto disso. Tá bom? Primeiro movimento que a gente vai fazer, ó. Agachou. Colocou a mãozinha um pouquinho mais atrás aqui do calcanhar. E a outra mão aqui na frente. Levanta. Troca. Agachou. Ó. Já troca a mão. Já troquei a mão. Tá vendo? Já a outra mão que tá aqui atrás. Levanta. Troca. Agachou. Levanta. Troca. Isso a gente vai fazer dez vezes. Um. Show. Voltou. Dois. Baixou. Voltou. Três. Ó. E esse movimento? Vou fazer um pouquinho mais rápido. Quatro. Dá pra gente executar mais rápido, hein? Cinco. Seis. Maravilha. Muito bem. Sete. Oito. Nove. Dez. Maravilha. Você já concluiu. Dez cocorinhas a gente fazendo de uma forma didática. Agora vamos fazer dentro da ginga. Que eu falei pra vocês no início. A base do capoeirista é a ginga. Então, a gente tem sempre, todo o movimento que a gente for fazer na capoeira, a gente vai executar a ginga. Então vamos lá. A gente vai ficar na base da ginga. Com o braço nas posições, né? Que é um na frente e o outro atrás. E o que a gente vai fazer? Vamos colocar essa perna que tá aqui atrás, do lado, da que tá na frente. Né? E vai ficar o quê? Na paralela, que foi essa basinha. Que eu ensinei pra vocês no começo. Preste atenção, ó. Um. Baixou, ó. Um detalhezinho aqui, ó. A perna que veio, que é essa, que veio de trás, ela volta. Ó, volta. Tá vendo? Vocês prestaram atenção que eu não troquei o braço. Ah, mestre, mas eu posso trocar? Pode. Dependendo muito da situação do jogo. Mais pra frente, eu vou dar alguns exemplos pra vocês entenderem como é que é executado toda a questão dessas esquinas. Tá bom? Então, ó. Um. Volta. Viu? A perna vai e a perna volta. Sem trocar o braço. Ó, dois. Três. Tá vendo, ó? Quatro. Cinco. Prontinho. Lembra que eu falei que é dez. Cinco. Passa de ginga uma vez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Muito bem. Parabéns. Então, você concluiu as dez cocorinhas. Então, pessoal, a cocorinha, ela é executada dessa forma. É uma esquiva bem simples de fazer. Tá bom? Mestre, a gente pode fazer com a mão trocada? Pode. Você pode sim fazer com a mão trocada. Tudo é uma questão de situação. Situação de jogo. Né? O que é que o jogo vai te obrigar a fazer no momento. O importante é você esquivar e não levar o golpe. Tá bom? Essa esquiva, ela é bem simples. A gente trabalha também nas sequências de mestre bimba. E é uma esquiva muito boa de se fazer. Principalmente, pra quem tá iniciando na capoeira. Porque é simplesmente agachar. É só isso que é executado. Tá bom, pessoal? Então, obrigado, pessoal, por ter assistido a aula. E a gente se vê no próximo capítulo.